Música Olha, é muito bom estar com vocês. Eu estou com você novamente nesse sábado, nesse início de sábado. Eu digo novamente porque para você que acompanhou Missão 360, que terminou agora, eu estou com você agora novamente. Mas para você que está chegando agora na Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Já estamos entrando nas horas do sábado. E para você que não conhece detalhes ainda, terminou a parte clara de sexta-feira. Biblicamente, nós já estamos nas horas do sábado. E de coração, eu realmente desejo a você que você esteja bem nessa entrada de sábado. Quem sabe na sua casa, quem sabe com a sua família. Mas ainda que você esteja na correria, quem sabe você esteja num lugar não tão apreciado por muitos. Mas que a paz de Deus esteja no seu coração durante essas 24 horas. É muito bom estar com você e é muito bom estar também com o Ministério Sintonia. Muito bom estar com eles. E a Suelen aqui do meu lado vai apresentar esse grupo musical, esse Ministério. Eu digo Ministério e vocês dizem, imagino isso Suelen, porque é mais do que simplesmente um grupo de louvor. É um estilo de vida, é o final de semana, é durante a semana. Mas seja bem-vinda e sejam bem-vindos, viu? Feliz Sábado, todo mundo aí de casa. E é um prazer, né, pra gente fazer parte de um Ministério. Porque o nosso senso, a gente tem um senso de missão. Nós somos missionários de Cristo, nós estamos ali representando o Cristo. Então, é o nosso Ministério que a gente carrega não só quando a gente está cantando. Mas quando estamos sozinhos, em outros lugares, com as outras pessoas. Tá, jóia. Vocês já tiveram outros momentos aqui no Feliz Sábado, mas pra quem não conhece ainda, eu queria que vocês se apresentassem, se vocês se apresentassem. Primeiro, vocês são da Grande Vitória, né? Cada um de um ponto diferente da Grande Vitória ali. Mas vamos pela ponta, começando a apresentar? Vamos começar lá. O Wesley, ele canta tenor. Olá, pessoal. Um Feliz Sábado e é um prazer estar novamente aqui no Feliz Sábado, né? Um abraço a todos vocês. Eu canto tenor. Me chamo Wesley. Ali, ao lado dele, estamos com a Deise, que faz soprano. Olá. Boa noite. Feliz Sábado pra todos que estão aqui e os que estão em casa também. Ao nosso lado, Marcelão, meu cunhado. Feliz Sábado a todos. Feliz Sábado, pastor. É uma alegria enorme estar aqui novamente. A joia. Temos a Esther, soprano. Feliz Sábado a todos. Muito bom estar aqui novamente. Ali, o Renan, tenor. Está aqui novamente, pastor. Feliz Sábado a todos. A minha irmã, Gisele. Feliz Sábado a todos. Eu sou companheira do Suelen, né? Não só como irmãs, mas de Contralto, né, Su? Ah, joia. E fisicamente também, obviamente. Isso aí, que é a Suelen, né? E eu, e eu, Suelen. Boa, Suelen. Contralto, Contralto. Contralto com a irmã. Isso aí. Aqui atrás a gente tem o Marquinhos. O Sander, que toca com a gente no Ministério. O Sidão, que a gente pegou emprestado. A gente pegou emprestado e vamos carregar. E no teclado piano, o Fagner. Ah, joia. Deus seja louvado pela presença de vocês todos aqui. Alguns eu já conheço. Agora é o seguinte, eu quero saber mais uma vez como é que tem sido o Sábado de vocês. Tem alguém que tem alguma história legal, alguma experiência do Sábado? Pra quem tá em casa e às vezes imagina que o Sábado é um dia enfadonho ou um dia que ninguém faz nada. Mas que vocês vivenciaram alguma coisa que mexeu com vocês? Pode falar pra gente. Olha, eu posso falar, assim, o próprio programa do Feliz Sábado faz parte da minha família. Ah. Né, quando a gente, quando falaram pra gente, assim, nós vamos gravar o Feliz Sábado. Então vamos lá fazer o Feliz Sábado. Fiquei muito feliz, porque toda sexta-feira nós fazemos o porto solo na minha casa e o meu filho já sabe, já pega o violãozinho dele. A gente vai pra sala e assiste o Feliz Sábado toda semana. E é muito bom, muito gostoso. A gente termina todas as nossas atividades durante a semana. Toma um banho, faz um lanche, faz aquele culto pra conversar com o Senhor, pra poder receber o Sábado. E dali até o porto sol de Sábado à noite é um dia totalmente diferente, é um dia que a gente se dedica totalmente, somente pra Deus. Olha, a ideia é a gente se planejar, né? Acho que todo mundo sabe disso, se planejar durante a sexta-feira, durante a semana, pra que no início do sábado a gente seja bem com a família e possa fazer um culto de adoração a Deus, em louvor. E cada família tem uma peculiaridade diferente, né? Por exemplo, tem família que reúne as crianças ali, eu tenho um menino de sete anos e um de quatro, minha esposa também. Daí a gente canta hinos, lê um versinho da Bíblia, conta uma historinha pra eles, e aí cada um faz seu pedido. Tem alguém que tem alguma peculiaridade diferente? Alguma coisa que vocês façam no horário do pôr do sol aqui, por exemplo, no culto, você se lembre da sua infância, ou mesmo em casa agora? Como é que é o pôr do sol seu em casa? Eu lembro que na minha infância, é que assim, nós somos em seis irmãos. Seis irmãos. E aí foi cada um pra um canto, né? Todo mundo casando. Mas eu lembro que na minha infância, a gente tinha um negócio, uma caixinha de promessas. E meu pai passava toda, toda sexta-feira, a gente tinha que ler a caixinha de promessas. E no final, nós juntos, nós decorávamos um versículo, e no final da oração, a gente, todo mundo junto, a família toda, ia lá e falava o versículo no final do culto. Eu, isso é bem vivo na minha memória, porque éramos muito juntos, né? Seis irmãos, mas pai, mãe, aquela bagunça. Aquela bagunça e uma festa no horário da... Exatamente, né? Pô, espera aí, por que você falou aqui? Levanta agora, canta com a gente, puxa uma música especial com esse grupo especial aqui, vamos louvar a Deus, tá bom? Então vamos louvar. Nós vamos começar cantando agora uma música que eu gosto muito, que ela fala de crenças, de acreditar. E no que você acredita? Você acredita num Deus vivo, num Deus que é pai, que te ama. Nós vamos cantar isso agora. Vamos juntos? Não precisa de desespero, incerteza, em medo, lá. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos guia a novo atrás, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que resso reto, muito em breve voltará, creio em Ti. Quero ouvir só as vozes mais femininas agora. Que nossa fé não sejam inúteis, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova atrás, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito que resso reto, muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão. Creio em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus, pois o Pai, acredito em Deus o Pai, Party Jesus Cristo, Deus nos tientou,нов thirstätto em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai. Eu creio em Deus, creio em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos guiou perdão, Dordeiro Notо身il效 Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará Em breve voltará Crio em Ti Amém, que essa crença seja viva todos os dias na sua vida E vamos continuar o nosso louvor cantando um hino que eu tenho certeza que você sabe E se, se o mar não se abrir E se as coisas não acontecerem do jeito que você quer Ainda assim, não desista Porque Deus, Ele é contigo Você aí de casa, cante com a gente também Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxonar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas ver o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vamos cantar mais forte Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe Não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado que crê sem ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Não duvide e nunca desista Amém 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 Essa música é uma oração cantada Que você louvou a Deus Que eu louvei a Deus Todos nós que estamos aqui Que seja essa realmente a sua confiança Nessa entrada de sábado Eu não sei como é que você está Aonde você está Como é que está a sua vida Quais são as circunstâncias difíceis Que você provavelmente tenha passado Ou esteja passando Mas Deus é contigo É o momento das crianças agora O Feliz Sábado pensa Não somente em você, adulto Mas nas crianças E agora é o momento De nós desfrutarmos De mais uma história E aprendermos mais Com a Tia Cecel Vamos lá Olá, Feliz Sábado Para vocês Coisa boa A gente poder começar o sábado Louvando a Deus E falando o quanto a gente ama Para ele, não é? E hoje tem mais uma história Para vocês Havia um tempo atrás Um homem chamado Mordecai Ele vivia numa casa simples E ele trabalhava num palácio E ele tinha uma função muito interessante Naquele palácio Ele ficava cuidando do portão Do palácio do rei E ali ele ajudava as pessoas Levava mensagens Que precisavam ser levadas Para dentro do palácio E tudo mais Função de estar ali trabalhando Para o rei Bem, ele também tinha Alguém muito especial Que morava com ele Era a linda e pequena Daça A Daça havia perdido seus papais E aí então o titio Ou o primo, né? O primo Mordecai Cuidava dela Ela era tão simples Tão pequena Mas era tão útil E ela ajudava muito o seu primo Em tudo que ele precisava Bem, quando o primo ia lá para o palácio Sabe o que a Daça fazia? A Daça pegava Levava a marmitinha lá para o primo Olha aqui, primo A sua marmitinha E ali ele ficava, almoçava Dava um abraço bem gostoso na sua sobrinha E aí continuava o trabalho E a Daça voltava para casa O primo Mordecai também fazia uma coisa Muito importante com a Daça Sabe o que era? Lia as palavras escritas para a Daça Porque ela era muito pequena E ainda não sabia ler E cada dia ele ensinava um pouquinho Do amor de Deus Sobre o que havia acontecido com o povo de Deus O quanto Deus amava o seu povo E libertou o seu povo E a Daça com isso foi aprendendo cada vez mais Sobre o amor do nosso Deus E então Ela Nossa Ela gostava tanto de ficar junto do seu tio Que ela só aprendia coisas boas Por acaso você tem alguém que você fica perto E onde E com quem você aprende coisas boas o tempo todo? Então Aqui fica uma sugestão para você Aprenda a cada dia Ou com o papai Ou com a mamãe Vovó Não importa Mas Aproveite E aprenda Cada coisinha que eles ensinam Igual a Daça fazia quando pequena Tá certo galera? A gente se encontra no próximo programa Com a continuação da história da Daça Muito obrigado a Tia Cecel Crianças Amanhã tem mais histórias Em amanhã sábado Depois do almoço Ali próximo horário do almoço Tem mais histórias da Tia Cecel para você E no próximo sábado Na próxima sexta-feira No feliz sábado Tem mais histórias aqui no programa também Tá bom? Estamos com o grupo sintonia Ministério de sintonia com a gente Da grande vitória no Espírito Santo Refletindo Louvando a Deus Deram testemunho deles Já participaram de alguns programas aqui Esse é o último da temporada Que eles vão estar participando Mas sejam sempre bem-vindos aqui Viu gente? A gente está feliz com a presença de vocês Eu gostei realmente Acho que tem tudo a ver com vocês Sintonia Gostei da sintonia de vocês O timbre de voz Realmente são bem afinadinhos E aí o desafio para todos nós Quem sabe levarmos na igreja Na sua igreja também A presença e participação deles também Bom, antes da gente encerrar esse feliz sábado E começar um novo sábado na nossa vida Eu queria que a gente refletisse nesse verso aqui Romanos 8, 37 que diz assim Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Nós cantamos duas músicas aqui Que falam sobre confiança, né? Louvor a Deus Creio em Ti E depois por mais que o mar não abra Por mais que a gente não veja diante de nós As promessas de Deus presentes Deus está conosco E nós somos vencedores em Cristo Jesus Você é um vencedor E você é um vencedor por quê? Porque o seu Deus O meu Deus O nosso Deus É um grande Deus Ele é o Criador de tudo Criador dos céus e da terra E ninguém pode vencer esse Deus Ele está diante de nós Cuidando de nós E é sobre isso que eles vão cantar agora Sobre um Deus grandioso Que merece o nosso louvor Merece a nossa adoração E Ele veio aqui na terra E essa é a maior A maior razão para nós louvarmos a Deus Nesse sábado Porque Ele veio morrer por mim E veio morrer por você também, tá bom? Nós vamos encerrar agora Esse feliz sábado Com a presença deles Desse grupo muito especial Louvando a Deus E ouvindo essa mensagem deles Não há outro Que envia o seu filho Que envia o seu filho E que pague com sua vida A minha redenção Não há outro Não há outro Que tendo toda a glória Despojou-se dessa glória E por mim fiz por amor Não volto soberano, majestoso, grandioso Rei da glória, poderoso moço, Deus Que me ama, que me cura, me liberta, me transforma Que me abraça e me leva para o céu Não há outro Não há outro Perfeitamente justo Me aceita mesmo o falho E me toma pela mão Não há outro Que tendo toda a glória Despojou-se dessa glória E por mim fez por amor Por amor Não há outro Soberano, majestoso, grandioso Rei da glória, poderoso, nosso Deus Que me ama, que me cura, me liberta, me transforma Que me abraça e me leva para o céu Não há outro Soberano, majestoso, grandioso Soberano, majestoso, grandioso Rei da glória, poderoso, nosso Deus Que me ama, que me cura, me liberta, me transforma Que me abraça e me leva para o céu Que me leva para o céu Que me leva para o céu Não há outro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL